Atenção. Atenção. O programa a A partir de agora, você vai estar frente a frente com Magno Martins. Boa noite, Nordeste. Hoje é terça-feira, 11 de agosto de 2020. Estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio. São mais de 40 emissoras ligando o Nordeste do litoral, o sertão, a cabeça de rede. É a RIT 103.1 FM aqui no Grande Recife. A produção de Austin Luiz e a sonoplastia de Alde Júnior. Quem gosta de política fica aqui com a gente até as 19 horas. Bom, minha gente, o ex-senador Armando Monteiro Neto deu entrevista aqui ao Frente a Frente e ao meu blog. A entrevista já está postada no meu blog, para vocês conferirem a íntegra. E ao longo da entrevista, o ex-senador afirmou que, proporcionalmente, se Pernambuco fosse uma nação, se Pernambuco fosse uma nação, um país, dentro do Brasil ou dentro da América do Sul, seria o segundo país do mundo em mortes da Covid-19. Isso realmente é um dado alarmante, preocupante. E, coincidentemente, ainda sem ter conhecimento desses números, Eu acabo de chegar aos números oficiais divulgados pela mídia nacional que Pernambuco chegou nesta terça-feira a 7.008 mortes confirmadas por Covid-19. São 105.982 pessoas infectadas nos estados. Essas 7.008 mortes representam quase 7% do total. Esse percentual, segundo a linguagem científica, médica, é conhecido como taxa de letalidade da doença. Sendo assim, a de Pernambuco é a segunda maior do Brasil. Esses dados são do consórcio dos veículos de imprensa nacional. O único estado brasileiro com a taxa de letalidade maior do que a de Pernambuco é o Rio de Janeiro, onde 7,84% dos infectados morreram. Depois de Pernambuco, veio o Ceará, numa situação muito pior do que a nossa, com a taxa agora de 4,23%. São Paulo, que estava disparado, fica em quarto lugar, com 4%, com 4% dos infectados. Apesar do alto índice de letalidade dos infectados, Pernambuco não registra uma variação alta na média móvel de confirmação de mortes pela Covid-19 desde o dia 4 de julho. O estado vem oscilando entre as situações de estabilidade e queda na média de confirmações diárias de óbitos. Minha gente, isso é uma situação extremamente preocupante. Por que Pernambuco, proporcionalmente, foi o estado que mais recebeu dinheiro do governo federal no combate à pandemia do coronavírus? Foi tanto dinheiro que a Polícia Federal teve que fazer cinco operações até agora. Dizem que vão vir novas operações por aí. para investigar dinheiro desviado da Covid-19. Uma vergonha. Diga-se de passagem, até porque compraram aqui na Prefeitura do Recife até respiradores testados em porcos. E a Prefeitura e o seu prefeito, Geraldo Júlio não nos convence de que não praticou uma grande ilegalidade com o dinheiro meu, seu e nosso. Além de Pernambuco ser hoje o segundo maior em mortes. Nós só estamos, minha gente, perdendo para o Rio de Janeiro. Vocês prestaram atenção aos números da Covid e os percentuais que nós só estamos abaixo do Rio de Janeiro? É o segundo. Aliás, Pernambuco, depois que esse PSB tomou conta do Estado, é campeão em tudo. Em violência, em Covid-19, em estradas esburacadas, em discriminação racial, em desvio de dinheiro da Covid-19, em operações da Polícia Federal. Já são cinco, já somos pentacampeões em operações da Polícia Federal. Tudo que não presta agora está em Pernambuco. Instalado por esse governo do PSB. Vergonhoso, imoral. E eles ainda vêm para a televisão gastando rios de dinheiro para dizer que estão no caminho certo. Que são transparentes. Que estão fazendo a melhor política de combate à pandemia do coronavírus. vergonha, mentira. Tudo mentira. Tudo enganação. Não entrem nessa onda. Não sejam enganados. É tudo mentira. Estão aí os dados oficiais mostrando a verdade. Somos o Estado onde se morre mais gente no país, fora o Rio de Janeiro. Somos campeões em mortalidade pela Covid-19 e somos campeões em recursos recebidos do governo federal. Se eles tivessem levado isso a sério, se tivessem uma boa política, não estaríamos nessa situação. Porque a Bahia não está, o Ceará não está, o Maranhão não está. Quem está no Nordeste é Pernambuco. Como dizia Boris Casoy, isso é uma vergonha. Ele conhece de política, ele diz a verdade, abraça as causas do povo, ele diz a verdade. Magno Martins falou, tá falado. Magno Martins falou, tá falado. Magno Martins... Magno Martins ... Magno Martins ... Magno Martins Magno Martins